Senhoras, senhores, com a licença de vocês, está no ar Ateliê na TV Cidade. Eu não sei nem como é que eu vou apresentar, eu tive que estudar para poder apresentar as minhas convidadas de hoje. Quando eu falo que farroupilha é uma caixinha de surpresas no que se refere a artesanato, a arte em geral, artes plásticas ou qualquer tipo de arte, eu não estou mentindo. Farroupilha é um deserto que esconde um poço. Farroupilha tem talentos em tudo que é área. O que falta ao farroupilhense é conhecer farroupilha e valorizar o que se tem aqui. E uma forma de valorizar é quando as pessoas conquistam a cidade. Hoje eu apresento duas gatinhas, mãe e filha. É a Cláudia Migliorance e a Ragnar Migliorance. É a Ragnar, porque eu saí até agora para decorar o nome dela, né? A Ragnar e a Cláudia. Por que que eu trouxe elas hoje aqui para apresentar para vocês? Porque eu jamais imaginei, antes da pandemia, que em farroupilha tinha uma fábrica de cosplay. O que é cosplay? Fantasias. Fantasias que... réplicas de personagens de filmes, de desenho animado, de personagens de videogame também, né? Cláudia, bem-vinda. Ragnar, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E por que que, antes de começar o assunto do cosplay, por que que eu vou... eu conheci na pandemia? Que quando as pessoas se fazem presente, é sempre numa situação delicada, principalmente. Não é novidade para ninguém que eu faço parte da Liga de Combate ao Câncer. Lembrando também que sábado que vem, ainda tem voucher, se alguém quiser adquirir. Um voucher para comer muito bem, é só procurar a Liga através de uma das voluntárias. que vai ter o... a gente boa na cozinha. Acho que vocês já ouviram falar, né? Então, vamos lá. Pessoal de casa, se não comprou, adquira o seu. E, voltando à Liga. A Liga foi procurada no começo da pandemia, através da Cláudia, me chamou, que ela estava fazendo máscaras. Porque com a história de que fantasias, na hora, não podia mais ter festa, né? A Cláudia não tinha... A Cláudia começou a fazer máscaras, que foi um sucesso também, bem lá no comecinho. Inclusive, eu entrevistei aqui a Josi, a Josi Lima, que a Cláudia, a Zoraima e a Josi, elas nos procuraram na Liga, para doar máscaras. E a gente vende as máscaras delas, para reverter em remédios. Mais uma vez, muito obrigada. A gente fez com prazer. Pela presença das duas, bem-vindas, muito obrigada. E aí, conversa vai, conversa vem, como é que tu faz máscara? A louca que inclomendou quantas? Eu acho que foi umas 20, 30, né, Raguê? Foram uns pedidos... Sei que assim, ó, quando eu vi aquelas estampas todas, eu fiquei alucinada. E não é por nada que eu já tenho marquinha de sol, porque eu tô sempre de máscara. Eu respeito. E se... Aí comecei a pesquisar, comecei a entrar na página da Cláudia, através da empresa, que o nome da empresa é Quire Cosmaker. Quire Cosmaker. Quire Cosmaker... O que que é, Raguê? O que que quer dizer? Quire... Tu me disse que é japonês? É, é uma palavra japonês que, na verdade, eu tirei uma letra quando eu inventei, porque ela significa linda. E eu achei uma palavra fofinha e pensei... Bah, eu acho que combina. Foi no dia que a gente fundou a empresa, a gente decidiu que ia ser esse nome, ia ser Quire. Quire... Praticamente eu, então, né? É, linda. Na verdade, como é que surgiu a nossa empresa de verdade? Eu nem sabia que existiam os eventos cosplay, né? Aí um dia ela veio e ela disse, mãe, faz uma roupa pra mim no evento lá na Fiergs, em Porto Alegre, né? Que era uma sainha curtinha preta, uma blusinha branca com golinha marinheiro. Era um uniforme escolar. Era um uniforme escolar japonês. Japoneses, que aquilo foi cômico, por quê? Porque aí a menina era toda suja de sangue, assim, na roupa e coisa. E daí o que que a gente fez o sangue? Fizemos o sangue com mel e anilina, né? E daí começou um monte de abelha. Aí começou um monte de abelha correr atrás delas e no evento que ela teve que tirar a roupa no meio do evento. Fizemos o sangue com mel. É, mel e anilina, porque aí ele fica bem grosso e fica bem parecendo sangue de verdade. Porque assim, além da apresentadora ser surda, às vezes tu ouviu uma coisa que tu ouviu, mas tu não acredita. Eu acho que entendi, né? Foi mel, mescal e anilina pra ficar grosso. Pra ficar tipo aquele sangue grosso mesmo. Mas tu não recomenda essa receita, né? Não. Que daí era ela correndo no evento das abelhas e correndo pra fazer fotografias, né? Tá? Aí, passou. Foi no evento tudo, né? Uma semana depois começou as pessoas ligarem pra gente. Quando é que a gente comeu pra fazer as roupas, coisa parecida, eu disse assim, Ah, a gente não faz isso pra vender, né? Aí a Raik, mas se a gente começasse a fazer, né? Tu não tinha nada, até então nenhuma empresa de fábrica de... De nada, não. De nada. Eu comecei, eu trabalho 25 anos no ramo da modelagem industrial, né? Mas isso foi tipo assim, uma brincadeira que a gente fez, né? E daí, de repente, assim, surgiu a ideia, né? Por que não? Mas tu não transformou a tua empresa em fábrica de cosplay? Não, a gente só aumentou. Tu criou. A gente criou. É uma coisa a mais que a gente tem. A mais. Aham. O que que tu fazia antes? Eu continuo fazendo, é modelagem industrial. Modelagem, tu fazia só a modelagem, tu vendia a modelagem. Isso. Então, assim, uma empresa te contrata, através da criação delas, da coleção delas, tu faz a modelagem. Eu faço a modelagem. E tu ampliou pras... 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 Pras fantasias. Prosplay. Isso, os cosplays. Daí ela é a parte... Cosplay quer dizer... É costume play. Costume é fantasia e play é de jogar brincada. É brincar de se fantasiar. Fantasias de jogos. É, mas o cosplay, ele é mais focado pra... Pra competição. Competição. E pra interpretação de personagem também. Não é que nem tu colocar uma fantasia de palhaço. É. Pode colocar uma... No cosplay seria, então, um cosplay, por exemplo, do Pennywise. E tu vai interpretar o palhaço Pennywise. Não é qualquer palhaço. Tanto que... Aí é considerado um cosplay. Isso. Tanto que agora nas encomendas que fazem pra gente, a gente pergunta assim, é só pra ti ir no evento ou é pra competição? Né? Que se é pra competição, a gente tem que ser, assim, 100% fiel... A referência. A referência. A gente vai atrás de saber como é que foi estudado aquele personagem. E faz artesanalmente, assim. Cada encomenda, nada ensegue. Não. É que é bem raro ter um pedido igual duas vezes. A gente geralmente faz uma única vez e nunca mais surge o mesmo pedido. É bem raro. Sabe que eu acho... Eu gosto de gincana, né? Então, assim, quando na hora de criar a fantasia, eu penso, penso, eu matuto, fico pensando, sabe? Aham. É uma coisa que me diverte. Sim. E há muitos, muitos anos atrás, eu acho que fazem uns 15 anos atrás, Tinha um vizinho meu, que nem era mais meu vizinho, mas ele se criou ali em casa, né? Era assim, uma família só, o prédio. Que é o Guga Calegari. Não se faz nome na televisão, né? Mas eu assumo o Guga. Agora já contei. Ele foi numa festa fantasia e ele ia com... Que é um cara que é todo pintado de vermelho e preto, assim, da Guerra nas Estrelas, Starway, né? Tu sabe quem é ele? Eu sei quem que é, mas eu não lembro o nome. Bom, aí ele foi com a tal da fantasia. Eu sei que eu comecei ao meio-dia, eram 11 horas da manhã, a pintar. Primeiro eu rapei o cabelo dele todo. No tempo, o Guga tinha cabelo, né? Sim. Assim, rapei, passei gilete, que hoje quando eu me lembro que eu passei gilete na cabeça de alguém, me arrepia, sabe? Passei gilete na cabeça do Guga. Fiquei das 11 até as 6 da tarde, em cima do Guga. Sim. Chegou uma hora que eu, assim, com tinta, e a gente não sabe, não conhecia nada. Então vai pintando, vai até dentro. Eu peguei o meu dedo, assim, enchi de tinta e passei dentro do guga. Pintou bem. Pra ficar perfeito, né? E tava, quando eu olhei aquilo lá, assim, dá um orgulho, não dá pra... Assim, a gente já fez três vezes o Jiraya, né? O Jiraya, a gente já fez mais vezes. E todos os Jiraya que a gente fez, todos participaram do concurso e todos ganharam o concurso. Ah, é? Aham. Existem no Brasil esses concursos? Sim. Eu me matei até aqui em Farroupilha. Esse ano não teve, ano passado não é pra se ter. É bastante importante. É o Kenshin, aqui em Farroupilha. Como? Kenshin era o nome do evento que tinha aqui. Ah. Ah, que bacana. É bem pequenininho, uma coisinha mais... Vem pessoal de fora. Vem. Vem caravanas, né? E vocês participam. Aham. A gente... É o competir. Todos os eventos a gente participa só indo lá mesmo. Porque o que que acontece? Tanto eventos em Porto Alegre, vários eventos em Porto Alegre, a gente, que nem a gente diz assim, a gente não entra em competição em nenhum, porque vários, quase todos os eventos tem algum, dois, três personagens que foi roupa que a gente fez. É, se tem alguém, algum cliente nosso competindo, daí eu não vou competir também. A gente não vai competir com a gente mesmo, né? Se não, vocês competem também. É, se não, eu já competi várias vezes. Mas só se não tinha ninguém, é um cliente nosso. Eu fiquei no concurso da Festa da Uva que teve do Museu do Videogame, eu fiquei em segundo lugar. Em Caxias, daí. Bacana. E ganha o quê? Prêmios? É medalha? É, eu ganhei um curso... Um curso de game, né? É um curso de game, eu ganhei. É. E o primeiro lugar ganhou um Playstation, se eu não me engano. É um... Os concursos maiores são só da game. Eu não jogo nada. Eu sou só da criação de peças mesmo, eu não sei jogar videogame. Eu jogo tudo. Tudo. Lembra os primeiros... Os primeiros... A Raki nem vai lembrar. Os primeiros telefones que tinha uma cobrinha? Uhum. Zerei. Ah, eu... Zerei. Zerei. Eu jogava no telefone da mãe. E quando eu era professora, enquanto os alunos faziam prova, ficavam fazendo prova, que não tem coisa pior... A Cláudia é professora também, né? É da formação. Sim. Tem coisa pior que ficar esperando o aluno fazer prova? Não, né? Não tem. Aí eu pegava o telefone dos alunos e ficava zerando pra eles mostrarem pras namoradas que tinham conseguido. Mas eu sou viciada em qualquer jogo. Eu já não sou viciada em jogo nenhum. Telefone eu estrago, como é que a gente chama o líquido da tela? De tanto chover. De tanto chover. Computador, notebook, já estraguei uns 5 ou 6. De tanto chover. Eu sou mais da fabricação das peças dos games, mas se alguém pede, ai, dá uma jogadinha pra conhecer o personagem, eu não consigo nem acertar os botões, eu não consigo nem fazer o personagem andar também. É, o pessoal manda foto pra gente, né? A gente, vamos pesquisar ele. E aí vocês vão desenvolvendo o conforme. Porque aí, assim, se é só pra te ir num evento, pra te ir lá tirar foto bonita, legal. A gente, tipo assim... Tem uma certa liberdade de criar. Tem uma certa liberdade de criar. Agora, isso é uma coisa, assim, pra ganhar concurso, nossa, a gente pede foto, frente, verso, lado de tudo que a pessoa quer. O nosso começou quando? Em 2011? Não, foi 2012, o primeiro evento que a gente foi com cosplays mesmo. Que a gente foi, que a gente levou a Rebecca Chambers. Isso. E a Ada Wong, que foi um... Que daí eu fui de Rebecca e uma amiga minha foi de Ada, que é de Resident Evil, que é aquele colete que a gente trouxe, ele foi o nosso primeiro oficial. As gurias trouxeram, a Cláudia e a Raby trouxeram algumas partes da fantasia, né? Depois, os gurias incluem também algumas fotos, imagens, né? Isso. Que o pessoal de casa vê. Mas, assim, vamos mostrar pra eles o que que... O que que é isso? Que eu achei o máximo. Esse aqui é o urubuzinho da Malévola, né? Essa é da Malévola? É, da Malévola. Então, a gente trouxe o urubuzinho dela, que ela anda aqui com o urubuzinho na mão, e a cabecinha da Malévola. Gente, agora eu assumo. Eu sou do mal. Eu sou a Malévola. Isso. Se cuidem. Guris, Bruno, Alão, se cuidem comigo. Me amem. Caso contrário, não vão conseguir me deixar. Essa Malévola, eu fui num evento da Comic Con em São Paulo, o ano retrasado, né, Raí? Assim, ó, eu consegui andar 200 metros, não consegui andar mais que isso. Nesse período, a gente tirou umas 500 fotos, mais ou menos. Tinha gente que vinha, abraçava, queria o autógrafo da Malévola. Eu já vi esses eventos. Aí a gente teve que correr pro camarim tirar a roupa de volta, porque simplesmente não deixavam a gente andar. Não deixavam a gente andar. E é uma perfeição, né? Parece um... Um bichinho de verdade. ...empalhado. Esse aí eu colei pena por pena, né? Pena por pena, por dentro ele é feito de isopor. Isso é artesanato. Isso é extremamente artesanato. Extremamente artesanato. Gente, a Malévola... A gente trabalha com vários materiais, né? Tipo assim, isopor, é... Geralmente a fantasia, ela é uma coisa pesada, desconfortável. Não, essa Malévola... Ela não sente nada. Foi bem pra mim. Aham. Gente, muito bom. Amei a Malévola. Eu me assumi. O que mais? Este... Este... Aqui tem o macaco louco. O macaco louco. Que é aqui. E aqui é a cabeça. Que ela é feita pra encaixar... Aí ele tem uma roupa de couro toda grandona. Estávamos nós também... Umas ombreiras, umas botas, salto alto. Salto alto. Também estávamos nós lá em São Paulo no evento. Um calor... Que interessante. Horrível. Aquela coisa vermelha ali. Não estraga a Malévola. Só que eu vou ter que... Essa aí foi a primeira peça de cosplay mesmo que a gente fez. Inclusive, a gente tonalizou com o café. Porque a gente ainda não sabia como é que fazia pra tonalizar o peçao. Ah, pra manchar essa... A roupa da menina era uma roupa assim meio que suja. Porque ela é uma guerreira, né? E daí a gente vai... Como é que a gente vai fazer isso aqui ficar sujo? A gente mergulhou tudo no café. Aí a gente mergulhou tudo no café. E daí fazendo isso aqui no café ficou assim. E vocês assim, ó... Ficou com uma cara de suja. Vocês vendem apenas ou vocês alugam também? Não, a gente só vende. A gente chegou até alugar algumas vezes, mas não voltaram do mesmo jeito que foram. Eu não sei como é que alguém consegue alugar vestido de festa. Porque não tem como voltar uma coisa inteira. Essa aqui é a cabeça e a faca da princesa Mononoke, então. Ai, gente, eu não sei se eu quero ser a princesa. Agora eu não quero mais ser a malévola. Agora eu quero ser a princesa. Aqui, aqui. Que ela é uma selvagem, né? Daí é uma roupa... Ela tem também a capa toda de pele, que é a roupa de uma selvagem. Mas é uma princesa da aldeia. É, ela na verdade vive com lobos. Ela não vive com pessoas. Daí essa é a roupa de caça. Foi criada por lobos. Foi criada por lobos. No meu tempo tinha o mobile. É tipo isso. Tipo isso. Ela foi criada por lobos. É a versão feminina do mobile. É. A versão feminina e japonesa do mobile. E a arma aqui tem um detalhe dos eventos que a gente vai, né? A arma, assim, tem que ser coisa que tu produziu, né? Não pode ser de metal. Não pode ser de metal. Não pode ser nada... Por quê? Que dispare projetos. Que dispare projetos. Porque... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe se vai ter algum doido lá que queira machucar alguém, né? Então, assim... Vai, tipo, arrancar da tua mão. Então, assim, tu entra nesses eventos, assim, eles têm revisto tudo. Todas as tuas fantasias. Se tem alguma coisa que possa machucar alguém, eles já não deixam entrar, né? Os eventos cosplay, não existe bebida, não existe cigarro, não existe droga. A única coisa que tu consegue tomar lá dentro é um suco e refrigerante. É. Me interessa. Ah, tem toda essa política. Tem toda essa política. E essa faca aqui, ela foi feita, a estrutura dela é de papel. E daí depois eu preenchi com massa e aqui é um monte de lápis de cor. Que eu amarrei. E tem que ser bonita? De brincheira. Ficou linda. Tá conseguindo enxergar? Só que eu... Acho que tu colocou o rosto pela frente do encaixe da cabeça. Ah, tá. Porque eu não tô me sentindo muito... Porque aqui dentro tem alguma coisa que encaixa aqui. É tudo muito organizado isso aqui. Ah, tá. E a cabeça passa por ali. Ah, melhorou, né? Melhorou. Ah, agora tá mais confortável. Chique, né? Que massa. Foi no segundo evento que a gente foi no anime extreme, que tu tava com a Gokai... Com a... Com a Gokai Pink, né? Com a Gokai Pink. Que é do Spire Ranger. A gente fez todo o grupo dos Gokai. A gente fez todo o grupo, assim, no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, cada um... Eu tô perdendo a máscara aqui. Cada um tinha uma roupa, né? Ela tinha Gokai Pink, o namorado tinha um Gokai Silver e tinha umas pessoas de Santa Maria, umas pessoas de Caxias, umas pessoas de Porto Alegre. Aí a gente se encontrou todo mundo em São Paulo, né? E daí lá abriu o evento, tudo bonito, legal, lá, né? No outro dia na Folha de São Paulo, né? Anime... Era a sétima edição, né? Uma coisa assim... Eu nem lembro. Do anime extreme, né? Não, era o... Como é que era o nome daquele lá? Não era anime extreme, era o... Anime Friends. Anime Friends, isso. Anime Friends. Aí abriu, assim, o programa, assim, o jornal, né? Que tava abrindo a oitava edição do Anime Friends, né? E quem que tava na capa? Eu. E lá no de São Paulo saiu. Eles fotografaram... O orgulho da mãe! Eu sei! Porque eles fotografaram, assim, no kit desceu do ônibus, assim, né? Todo mundo entrando, assim, na... Porque lá é enorme, porque é no Campo de Marte, né? Enorme aquilo. Assim, ela e o namorado entrando, assim... Fotografaram eles dois, tchum! Foi por aí. É, naquele dia deu sódio, porque tava muito frio. Então eu já desci com o capacete e tudo, né? Porque tava congelado aqui. Que bacana! Aí já teve no outro ano que a gente foi, né? Também tava muito frio, né? Aí saímos daqui nós duas. Eu com o Kigurumi. O Kigurumi é tipo assim, um tip-top gigante. De um personagem, né? Eu fiz de um panda. E ela do Totoro, né? Aí as duas bonitas que vão pra São Paulo, né? Saímos daqui com cinco graus, né? Chegamos lá em São Paulo, vou botar aquela roupa. Também trinta e cinco graus. Trinta e cinco graus. Não deu pra ficar com a roupa. Muito calor. Além de surda, elas falam esses nomes todos estranhos de personagens. Eu tô aqui, assim, com essa cara de... Sabe? Eu tô prestando atenção no evento. Mas o nome dos personagens... É que é quase assim... Na verdade, os cosplays são todos direcionados, bem dizer, à cultura japonesa. Que a gente gosta muito, né? É, agora que começou a ser mais pra games. Mais pra games, né? Pra outros desenhos. E esse é qual? Esse aí é a toca do Kankuro. Do anime Naruto. Ele é da... Esse tem na foto que a gente mandou ali pra ele. Esse aí é um cosplay meu também. Finjo que eu entendi. O que que é a... O que que é... Qual é a diferença que eles falam também de pin-up, né? Que eu até usei o termo sem saber o que que... Com a maior segurança, né? Quando eles chegaram, assim, achando que... Mas eu não sei. Pin-up? Pin-up? É, na verdade, pin-up são aquelas modelos... Que fazem aquelas roupinhas mais curtinhas, de bolinha. Aquelas roupas mais posadinhas. Se remete à década de 60... É, por aí não tem muito a ver com cosplay. Não tem nada a ver com cosplay. Não é o mesmo evento. No máximo, se for um pin-up, lembrando, de repente, a Marilyn Monroe, e tu tá fazendo um cosplay de Marilyn Monroe. Tem a Betty Boop também. A Betty Boop, sim. É uma pin-up. É uma pin-up, daí, nesse caso, é cosplay. E também é cosplay. Também é cosplay. Porque é um personagem, né? Considerado... Até hoje em dia, se tu fizer, tipo... Tu pode fazer um cosplay de uma pessoa famosa também. Eu só botei... Eu só me identifico com coisa que tem cor, não vocês repararem. Esse personagem é do bem? É! Pra ver qual é o... Se eu vou ficar com cara de mal aqui... É, na maioria de todos os personagens aqui, eles são meio... Ruizinhos, mas são do bem. Eles têm uma possibilidade forte, mas eles são do bem. São do bem. São justos. Sim, todos eles. Gente, eu tô viajando aqui. Quem é na maionese? Tu sabe que teve um evento em São Paulo também, que chegou a ser cômico, né? Eu passei pelo Batman, né? Um homem de dois metros de altura, assim, lindo, maravilhoso. Aquela roupona, assim, né? Linda, assim, né? E eu te olhei, assim, bah, que máscara maravilhosa. Aí eu cheguei pra Ragu, 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 tu tem que ver o Batman que eu passei por ele. Uma máscara, assim, fenomenal. Tu tem que ver que espetáculo é de máscara. Vem cá. Peguei ela pelo braço, e quando eu chego perto dele, né? E ele, oi, Ragu, tudo bom? A máscara ficou... Foi ela. Tu não reconheceu. Não, eu não reconheci a máscara que a gente tinha. E ela já... Sim, isso é muito bom. A gente tinha feito há uns 5, 6 meses antes. É, fazia muito tempo que a gente tinha feito, nem... Porque o que aconteceu? Ele comprou toda a roupa nos Estados Unidos, ele mandou vim de lá. Só que a máscara não coube na cabeça dele, né? Tanto que a gente mandou fazer uma cabeça, uma cabeça, assim, na 3D. Pra caber a cabeça dele, né? Exatamente as medidas dele. E fizemos toda a máscara em cima daquela cabeça, né? E daí... Cada encomenda é uma tarefa, assim... É uma gincana, é completa. É uma gincana. É que também as pessoas têm medidas completamente diferentes, né? Daí tem que fazer especial pra cada uma, porque senão não... Ou não cabe, ou a escala não fica certa. Se a pessoa é muito baixinha, muito alta, daí tem que fazer... É, como a gente trabalha com bastante acessórios de cabeça, a gente tem cabeças, assim, de vários tamanhos, né? Se apaixonar pela própria obra, eu chamo isso de, assim, ó... Auto-estima. É. Não, porque eu disse assim... Ele passou por quê, assim? Ele passou, assim, por mim, porque eu tava olhando, assim, os stand-up, que, assim... Se tu tiver um dia de oportunidade de ir no... Não, não, eu já fiquei curiosa. Já vou dizer, vou junto. Na Comic Con, que é na Expo São Paulo, lá. É assim, ó... Maravilhoso, aquilo. E daí, assim... Tu entra, parece que tu entra, assim, num estúdio de Hollywood, ou numa revistinha de quadrinhos, na nossa... Mais ou menos. Eu diria que, pra mim, parece que tu entra num cassino, porque o negócio não tem janelas, é tudo brilhante, colorido, cheio de música, tapete vermelho pra todo lado, assim... Pra te ter uma ideia, vocês foram com aquela roupa vermelha lá, a última que a gente foi lá, dos... Ah, o La Casa de Papel. La Casa de Papel. Foi cômico também, porque daí tinha todo o cenário lá da La Casa de Papel montada, e alguém pago lá pelo evento, pra o pessoal chegar e bater foto com o pessoal, né? Aí ela e o namorado foram de La Casa de Papel, né? Tirar uma celda lá na frente. O pessoal saía do... De bater foto com o carinha que tava lá, que tinha sido pago pra bater foto com ele. Sim, a gente fez umas armas de plástico e pintou elas, a gente tava... Tava perfeito, né? Tava show o negócio. E entraram, assim, uma coisa que apareceu por causa das abelhas... Por causa das abelhas. Do mel, atraiu não só abelhas, né? Aham, sim. Não só abelhas, mas tu não levou nem uma mordida aquela vez. Não, não levou nem uma mordida, mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Hoje tu já faz sangue de uma forma diferente? É, agora eu evito os personagens que façam muita meleca, porque também tem eventos que eu quero usar dois, três cosplays, daí se eu puder trocar no evento sem ter que tomar banho, eu já faço. Sem ter a maquiagem, porque assim, a maquiagem é um caso à parte, né? É, geralmente cada roupa é uma maquiagem, né? E uma lente diferente, uma peruca diferente. Ah, lente também. Lente, sim. Lá em casa a gente tem lente de tudo quanto é cor, até aquelas escleras, tem de tudo, né? Perucas... Eu tô adorando isso aqui. Perucas de várias cores e vários tamanhos. E foi assim, com um detalhe, e hoje vocês têm clientes do Brasil inteiro? Uhum. Uhum. Do Brasil inteiro. E começou uma brincadeira, assim, porque a gente pegou, mandou pra um, esse um gostou e foi, tipo assim, de boca em boca. A gente nunca chegou a anunciar nada, porque não dava, porque se a gente anunciasse, daí a gente não tinha, não tinha vaga pras pessoas, né? Porque a gente pegava ali um, dois cosplays por mês e só, né? Porque não dá pra desenvolver. É, por exemplo, agora a gente já tem fechado até dezembro. A gente não pode pegar mais... Não tem mais nada pra esse ano. Mas agora, ah, vocês estão fazendo máscaras, né? Mais... Ah, as máscaras também estão, é. As máscaras... Ele roda simultaneamente os moldes, as máscaras e os cosplays. Tipo, como se fossem separados, mas... As máscaras também foram uma coisa que surgiu, assim, também, na brincadeira. Por quê? Eu gosto muito da Mulher Maravilha, né? E como a gente tem a máquina de sublimação, aí eu disse pra Rague, Rague, faz a máscara com a estampa da Mulher Maravilha pra mim, faz do Totoro pra ela que ela gosta. Meu marido gosta muito do Zorro, né? E o namorado dela gosta do Máscara. Não, do Coringa. Do Coringa. Daí eu disse assim, vamos fazer estampadinha cada um com o seu personagem que gosta, né? Daí tá, beleza, ela fez as máscaras, eu fiz, montei, ficou bonitinha, né? Aí ela disse, mãe, posso tirar foto e botar nas nossas páginas? Eu disse, põe, né? Isso foi lá, assim, logo no comecinho, que tipo assim... Da pandemia. Da pandemia. Ninguém tava com a ideia de usar máscara, mas tipo, lá fora eu já tava usando todas as máscaras. Eu disse assim, vamos fazer? Porque a hora que começar a usar, a gente já tem as nossas prontas, né? Guria! Começou a encomenda, choveu? É que saiu o decreto, tipo, no dia seguinte que eu postei nas páginas, assim, e daí ninguém tinha se ligado de postar nada ainda e daí começaram a me chamar. É que assim, as máscaras de vocês, quando a gente via no site, era interessante assim, era muita estampa diferente. Sim. Muita estampa diferente. Aí tu não sabe qual escolher, né? Sim. E essas estampas, já vem o tecido pronto ou vocês imprimem? A gente imprimiu. Ah, vocês imprimem? A pessoa envia a imagem que ela quer e a gente coloca na máscara. Não importa se é foto dela, foto do cachorro, foto do personagem, foto do filho. Teve quem fez pretinho e botou aqui um lado um filho e aqui outro lado outro filho. E pode ser isso? Pode ser em quantidades mínimas ou unidade? Não, unidade, quando quiser. Não tem quantia mínima. Não tem quantia mínima. Ah, eu vou querer uma meia dúzia. Eu tenho fulano pra dar do cachorrinho, ciclano pra dar do gatinho e assim vai, né? A gente tem uma cliente que ela fez, tipo assim, foto dos cachorros que já morreram e dos que estão vivos agora. Então, eu acho que ela fez um pra cada um. Ai, que amado. Cada dia ela sai com uma foto, com uma máscara, com a foto de um cachorro, né? Dos cachorros, os que ela já teve e os que ela tem agora, né? A minha mãe tinha. É como eu sou podre. A minha mãe tinha um altarzinho, assim, sabe? Com as fotografias de todas as pessoas da família que já tinham falecido. Eu vou fazer uma máscara. Como é que eles lábem? Todo mundo, toda a família. Ué, por que não? Ai, que amado. Tu sabe que é tanta ideia, é tanta vontade de crescer, vontade de ser feliz, que algumas pessoas entram e criam fantasias. Outras pessoas realizam estas fantasias. E se hoje fugir um pouco, que toda hora eu falo da pandemia, da pandemia, da pandemia, é porque, assim, a essência dessas duas meninas também é, sabe, assim, ó, continuar a vida, realizar sonhos, se realizar em cima da realização dos outros, né? Porque o próprio relato da Cláudia do Batman, é gostar do que faz, se empenhar, fazer com maestria o que faz. E não precisa ir muito longe. A palavra é a querer. A beleza está aqui na nossa cidade também, basta, basta querer, basta procurar, basta procurar, é antiga essa música. E o pessoal de casa, assim, ó, eu entrei na brincadeira, a gente, assim, ó, entrevistando essas duas meninas aqui, eu esqueci do resto do mundo. Porque é, deve ser, eu tô empolgadíssima, eu quero ir num evento desses. É, muito bom. Deve ser, assim, entrar pra um conto de fadas, né? E, principalmente, quando tu vai com um personagem, assim, muito famoso, nossa, eles chegam, assim, em São Paulo, eu com a roupa da Malévola, a menina chegou e se abraçou, assim, me... Ai, Malévola, eu te amo! Ai, que bom! Tu vê, até Malévola desperta. É, e o Macaco Louco, eu dei um autógrafo. Sim, com a roupa da... Para uma criancinha, um autógrafo com o Macaco Louco. Com o Macaco Louco, né? Tem também, através da... Ontem eu vi uma entrevista, um canal aberto de televisão. De, de, de... E tem muitos personagens que vão visitar os hospitais, né? Com as crianças também. E, gente, hoje, meu dia, não foi ruim, foi bom. Mas vocês conseguiram transformar ele ainda melhor, porque, assim, ó. Uma pausa para a alegria, uma pausa para a fantasia, sabe? Eu acho isso tão importante. E é claro que eu vou ter que bater uma foto de Malévola. Porque a única coisa que eu consegui me fantasiar, eu mesma, depois de velha, foi... Eu estava ainda com o cabelo branco. Foi o ano passado, no Dia das Bruxas, tinha uma janta organizada pelo grupo da Yolanda, é casa. Ela tem até um programa agora, eu não lembro o nome do evento. Sei que lá na casa da Silvia Rossi. Tinha todo mundo de fantasia. Eu estava a verdadeira madame mim. Gorda, redonda. Me fiz de preto, assim, bem bruxa, aquele cabelo bem espigadão, né? Eu estava quase pronta e o meu sobrinho ia ficar fazendo companhia para a minha mãe. E eu disse assim, tô bem. Aí ele olhou para mim assim, já te vi pior. Aí eu senti que eu tinha que dar mais uma ajeitadinha. Meninas, eu vou agradecer não só vocês por ter enriquecido o programa para o pessoal de casa, mas a mim, principalmente, hoje, você, egoísta, eu vou agradecer por mim. Porque foi muito gostoso entrevistar vocês. Obrigada. A RAG vai dar o endereço, o RAG das redes sociais para o pessoal entrar em contato, quais são? Do Instagram é arroba Quirecosmaker, no Facebook é facebook.com barra Quirecosmaker. Lá vocês encontram tudo o que elas já fizeram, vocês vão viajar junto com nós. E, literalmente, na próxima viagem a São Paulo, depois que acabar essa pandemia, porque agora não está tendo, né? Não. Aí vocês podem ter certeza. Se bem que lá poderia, né? Está tomando de máscara mesmo, né? Mas, assim, eu agradeço demais, 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 por ter feito a minha vida hoje muito alegre, não é feliz? Alegre. Hoje o meu dia se terminou alegre por causa de vocês. E eu vou pedir para vocês o seguinte. Muito obrigada. Continuem com o talento que vocês têm, com a alegria que vocês têm, essa harmonia de mãe e filha que vocês têm. E eu termino sempre o programa com aplausos para alguma coisa, para alguém, alguma causa. Então, eu vou pedir, eu tenho duas convidadas, a Cláudia e a RAG. E, para quem que vão os teus aplausos hoje? Meu Deus, não estava preparada para essa pergunta. Claro que não, a surpresa é, eu não falei antes por causa disso, é surpresa. Vamos ver. Pode ser para, então, para todas as causas animais. Causas dos animais. Todas as causas dos animais. Que também elas têm 11, conversando com elas, só tem 11 em casa, não é só gato de cachorro, tem esquilo, tem tudo que é coelho. É, eu continuo ainda botendo palma para a Liga do Combate ao Câncer. Para a Liga do Combate ao Câncer, muito obrigada, eu fico toda orgulhosa. Não, verdade, assim, o trabalho que vocês fazem lá, assim, é espetacular, sabe? Assim, a gente lidou com essa doença em casa, assim, foi com uma criança, sabe? Aí a gente viu que até então nunca tinha ocorrido isso na família. E a gente teve a nossa sobrinha lá de 5 anos que teve leucemia, então a gente viu o que é ter uma pessoa com câncer em casa, né? E a gente está auxiliando uma família em Caxias, né? Que a menina, ela é empregada doméstica e está desempregada, né? E ela descobriu um câncer no seio e o marido dela é pedreiro, mas, assim, biscate, né? E daí ela tem duas meninas gêmeas de 8 anos e mais um menino de 10 anos. Quem passou, passa por isso, sabe o que é. Então, a gente está ajudando, a gente ajudou ela mês passado, a gente doou 40 máscaras, porque uma maneira dela conseguir dinheiro, ela fez um brechó na casa dela, né? Então a gente doou 40 máscaras para ela lá também, para ela poder vender, né? E daí ela estava precisando de remédio, daí a gente comprou remédio para ela, né? Ela estava precisando de comida, aí eu fiz uma vaquinha entre a família, né? Eu juntei dinheiro de toda a família e disse, ó, estou precisando de dinheiro, eu só quero comprar coisa lá. Aí fiz uma vaquinha lá entre a família, consegui uma grana legal, a gente encheu o carro, levou lá comida para ela também, né? Então, eu digo assim, é de bater palma para a Língua do Combate Alcantos mesmo, porque, assim, até que a gente não tenha alguém em casa com esse problema, a gente não sabe como é que isso funciona. Infelizmente não dá trégua, hoje nós recebemos no grupo do WhatsApp, assim, um recado da Silvia, nossa presidente, porque a gente não está atendendo o público, né, de portas abertas, está sempre através da farmácia. Sim. Entra quando tem casos novos, aí para preencher a ficha, pegar documento, tudo, então assim, ó, já está avisado que amanhã são três casos novos. Isso assusta, por isso que eu peço mais uma vez, e a gente vai bater palma pelos cachorrinhos, pelos bichinhos, não vamos esquecer deles, e pela Liga também. Pela Liga também. Ah, sim, e se vocês puderem, além de aplaudir em casa, Liga, comprar um voucher para participar do evento, gente boa na cozinha, sábado que vem, dia 26, né? Para saborear, sim, um prato delicioso. Meninas, muito obrigada. 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 Obrigada.